A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, a deliberar sobre o desdobramento das reuniões do Assembleia Fiscaliza, em que esta comissão participou e a debater o tema, o estímulo às práticas esportivas e a formação profissional infanto-juvenil relacionadas às atividades náuticas, como a promoção do desenvolvimento social. Esta presidência avoca a relatoria do relatório contendo os desdobramentos da reunião com a secretária de Desenvolvimento Social, ocorrida em 12 de 6 de 2019, em que a secretária de Desenvolvimento Social, Elisabeth Jucá de Melo Jacometti, prestou informações sobre a sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a terceira fase do aula do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passa-se a presidência para o deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. O deputado que a subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, número 2.705 de 2019, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, se dê as pedido de providência para que crie mecanismo de incentivo para que os municípios cedem aos jogos escolares de Minas Gerais, já que muitos municípios não têm condições de arcar com os custos de sediar esse evento. Assembleia fiscaliza. Em votação ao requerimento, os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que a subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, número 2.705 de 2019, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, se dê as pedido de providência para que analisem a habilidade de alteração do atual processo de distribuição de equipamentos esportivos de modo a transferir para os municípios, mediante financiamento do Estado e atribuição de adquirir esses equipamentos. Assembleia fiscaliza. Em votação ao requerimento, os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que a subscreve requer a vossa senhoria no termo do artigo 100 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, número 2.705 de 2019, que seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater o financiamento do esporte especial, as normas estaduais de incentivo a projeto esportivo, lei número 16.318 de 2006 e lei número 20.824 de 2013. Assembleia fiscaliza. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Passa-se a primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Paulo Bustamante, diretor-geral da Executiva Promoções Limitada. Ricardo Sérgio Dias Ângelo, diretor das Relações Institucionais da Executiva Promoções Limitada. Finalidade da audiência. Debater o tema. O estímulo às práticas esportivas e a formação profissional infanto-juvenil relacionadas às atividades náuticas como promoção do desenvolvimento social. Eu gostaria, doutor Paulo e doutor Ricardo, fizessem uma explanação sobre esse evento, sobre este tema, que ele é muito importante para o esporte de Minas Gerais. E aqui é a Comissão de Esportes, Juventude e Lazer. Então, era muito importante, nós os convidamos, vocês dois, para vir explanar, para que possamos trocar ideias sobre o assunto. Com a palavra, doutor Paulo. Obrigado, deputado. Nós temos que remeter o início desse projeto há alguns anos atrás. Nós realizamos em Minas, em 2009, um encontro nacional de comitês de bacia hidrográfica. Esse evento em Uberlândia, ele foi emblemático, porque até então os comitês de bacia trabalhavam de uma forma muito incipiente. Para se ter uma ideia, durante os dez anos anteriores, onde houveram encontros nacionais com todos os comitês de bacia, não se deixava um legado, não havia um portal, não havia um registro disso. Em 2009, tendo organizado Minas, sendo o estado que sediou o evento, Minas deixou como legado para a gestão dos recursos hídricos nacionais, hoje o maior banco de dados da água, em termos de número, de capilaridade, de mailing, não é da ANA, é dos comitês de bacia, que estão espalhados em todo o Brasil. E nós tivemos o orgulho de ser a empresa que coordenou esse evento, na época, para o governo do estado. A nossa empresa, deputado, tem uma peculiaridade, nós trabalhamos sempre com interface entre o setor público e o setor privado, que é uma atividade que requer um certo conhecimento das práticas de governo e legislativas, e que não é uma coisa fácil. Então, o que acontece? Essa expertise nos levou a realizar diversos encontros de comitês de bacia no Brasil. E, há dois anos atrás, em Salvador, no encontro do governo da Bahia, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, ele estava assumindo a coordenação das hidrovias, porque havia um convênio com a Condevasco e com a Codomar, companhia de docas do Maranhão, que foi extinto, então o DENIT começou a fazer a administração das hidrovias. E a diretoria do DENIT esteve em Salvador e viu aquele pessoal todo, o mundo da água envolvido, e nos convidou para desenvolver um projeto de hidrovias. Bem, a primeira coisa que a gente verifica é que, quando você fala de Rio, uma das coisas que a gente aprendeu quando trabalhou de comitê de bacia é que Rio não sabe quando está saindo de um partido e entrando em outro, nem quando está saindo de um estado e entrando em outro. Isso significa que todo mundo junto tem que resolver, porque, se um estado é simples, você veja que, quando teve o acidente em Mariana, o Espírito Santo é que ficou apavorado. Então, a água ensina que, só compartilhando, a gente consegue resultados. Então, nesse foco, quando nós fomos chamados ao DENIT, nós, em termos do âmbito federal, percebemos que a ANA, a Agência Nacional de Águas, tem a gestão do recurso hídrico, mas a ANTAC, a Agência de Transportes Aquaviários, tem a gestão do transporte. Quem é que usa as hidrovias potencialmente? É a produção agropecuária ou os transportes? Quem fiscaliza as obras? É o TCU. Ou seja, se não houvesse uma ação integrada de todos os órgãos federais, não se conseguiria. Então, hoje, nós conseguimos, nesses dois últimos anos, quando nós fomos chamados, a primeira pergunta que nós fizemos é a seguinte, vocês querem fazer um evento de governo ou de Estado? O governo acaba daqui a dois anos. E, de Estado, se a gente pensar em qualquer obra de infraestrutura, coloque 10, 15 anos. Então, fica evidente que o país não pode depender mais de opções políticas ou ideológicas para cuidar da sua infraestrutura. A ideologia política a gente resolve no campo correto. Mas, em termos de infraestrutura, quando nós tivemos a inspiração desse projeto, é o seguinte, eu lembro do trem da Áustria, que levou 37 anos para ficar pronto, sete presidentes passaram para entregar uma obra. Isso é um espetáculo. E aí, não é à toa que temos obras de infraestrutura fenomenais na Europa. A Europa usa muito bem os seus rios. E nós temos 12% da água do Brasil, do planeta, e não usamos os nossos rios. Então, nisso, nós sabemos que esse é um projeto de longo prazo. Certamente, nós não vamos estar. Vai ser aqui coisa para nossos netos aproveitarem da estrutura que estamos montando. Mas, se a gente não começar a ter uma ideia de país, nós não vamos conseguir atuar. Bem, desenvolvendo esse projeto do DENIT, tentando articular com todos os players que eu falei com o senhor, nós percebemos o seguinte, que o assunto hidrovia, você vai falar, a hidrovia vai transitar em cima de uma barragem de geração de energia. Eu tenho que chamar o Ministério de Minas e Energia, porque hoje já tem um decreto da ANA que qualquer nova hidrelétrica já tem que ser, conter o estudo da crução da inclusa, para que possa se navegar. Mas, por exemplo, Itaipu, própria Furnas, e nem Três Marias tem a inclusa. Então, o resultado. A gente não pode dizer assim, não vai ter a inclusa. Vai ter. A gente não sabe se em 30, 50, 60, uma hora vai ter que ter, porque a economia, as comunidades vão se fazer exigir. E, nesse processo, nós chamamos, na época, o doutor Neosvaldo, o secretário nacional de estruturação do turismo, e foi uma palestra que nos impactou muito, porque estava todo o setor de navegação, e ele falou o seguinte, senhores, os senhores sabem quanto do PIB da navegação é do turismo? Aí, ninguém sabia. Tem alguém do trade turístico? Não. 30% do que é navegado no Brasil é turismo. 30%. O setor ficou todo mundo preocupado. Calcule os cruzeiros. Toda vez que você está de férias, você vai se aproximar da água. Ele foi fazendo uma palestra maravilhosa. Então, a gente tem uma visão que a gente não, inicialmente, não tinha. 30% do PIB é turista. Ora, nós estamos coordenando esse projeto nacionalmente. Tenho orgulho, uma coisa importante, ressentar sobre Minas Gerais. Tudo o que a nossa empresa aprendeu, aprendeu aqui. O que Minas tem? Minas tem água. Aqui nascem as três principais bacias hidrográficas do Brasil. São Francisco, Rio Grande, Parnaíba e o Paraíba do Sul. Então, o resultado. Minas não tem hidrovia, mas, sem a gente, não tem navegação. Então, repara a importância de revitalização e de como Minas se torna um player importantíssimo na questão nacional. Eu, já há algum tempo, nossa empresa é uma empresa pequena, mineira, mas a gente foi chamado para fazer o lançamento do EVT e do Rio Amazonas. Percorremos a região norte. A gente vê como é que Minas tem potencial humano, porque carece em vários estados. Nós fizemos o levantamento, o planejamento, todo o lançamento da hidrovia do Amazonas. Eu sempre quis fazer alguma coisa em Minas, lógico. E, um dia, estou no DENIT, estou lá na sala do diretor, tem o símbolo da Universidade de Itajubá. Falei, o que é isso? Isso aí é o estudo da hidrovia do Lago de Furnos. Isso é, Minas tem hidrovia? Vocês não me falam nada? Tem dois anos que eu estou aqui, vocês não me falam? O que deu isso aí? O estudo deu inviável. Por que deu inviável? Porque a carga foi dimensionada tal, o passageiro tal, chegou um índice de 0,9, tinha que ter dado acima de 1. Vocês levaram em conta o turismo? Não, 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 o turismo é com o Ministério do Turismo, não é com a gente. Eu disse, mas, meu, desculpe, até o poste em Minas sabe que a vocação de lá é turismo. Como é que vocês fazem um estudo de viabilidade econômica desconsiderando a principal matriz econômica da região? E, nisso, eu comecei a... Eu tenho uma vantagem, como ele disse, somos uma empresa, então, eu posso questionar, se eu fosse governo, eu teria que me ater às deliberações de governo, senão, nós vamos fazer um aditamento nisso aqui. O Ministério do Turismo complementa o estudo, incluindo atividade turística, porque o reitor da Unifei falou comigo, não, se botar o turismo aí, está mais do que aprovado. Então, a gente percebe, o senhor sabe bem, como os órgãos de governo não se falam e como esse compartilhamento de decisões atrapalha, porque, então, a função que nós fizemos dos diálogos hidroviáveis é para conversar. Então, quando a gente junta os órgãos, a gente vai descobrindo onde é que estão as encrecas, por que você não pode aqui, por que você pode? E vai tentando fazer um processo de facilitação da resolução, e aí começa a se entregar resultado para a sociedade. No caso da comissão, bem, em cima desse assunto, nós, então, junto com a Lago, a Associação dos Municípios, nós percebemos uma forte disposição dos municípios, inclusive, nesse momento de crise econômica, o turismo é um fator relevantíssimo nessa situação. Então, eles têm um interesse forte de tentar estruturar, porque o que é uma hidrovia, o que é o lago, vocês vão entender. É mais ou menos a diferença entre uma estrada asfaltada e sinalizada e uma estrada de chão. Então, você navega no Lago de Furnas, mas quanto mais barcos eu botar, e, sem ordenamento, mais acidentes, mais problemas, mais gente bebe, você começa a ter um problema. Então, como não há uma sinalização, não tem ordem de ida e de vinda, cada um pega e vai para o que quiser. A hidrovia, ela normatiza esses trânsitos, onde é que pode se fazer prática de jet ski, onde é que... Porque tem, inclusive, uma ideia que surgiu aqui na Assembleia, de se fazer um cruzeiro no Lago de Furnas. Você faz cruzeiro para tudo, por que não faz cruzeiro no Lago, visitando três, quatro cidades? Todo esse processo, nós nos aproximamos do Ministério do Turismo, como o senhor viu, com todos esses players. O senhor sabe onde é que está? Um dos maiores gargalos para tudo isso? Formação de mão de obra. Não temos mão de obra. O mineiro, a criança, o jovem mineiro, não tem afeição ao lagoa, a nadar, ao esporte náutico. Então, nós... Repare, nós vamos para a praia, mas não ensinamos nossos jovens a nadar. Não ensinamos nossos jovens a velejar. Esta é a ideia de convidar a comissão para estarmos conosco. É detectado no Ministério do Turismo que não há formação, e a formação tem que se dar na infância e na juventude. Para quê? Para que o jovem que está na beira do rio, em Boa Esperança, na região do Lago de Furnas, Capitólio, Três Marias... Repare, nós queremos revitalizar a bacia hidrográfica, mas o menino toma picolé e joga o palito no lixo. E, para isso, o lago... Quando você começa a trabalhar a infância e a juventude, você vai trabalhar ela de uma forma global, cuidando de um... Se ele pratica um esporte ali, ele não vai sujar. Então, mais do que só o esporte, deputado, nós podemos fazer uma ação de desenvolvimento social, e é o que a gente... Repare, isso não é rápido. Tem que ter determinação. Nós estamos tomando uma decisão, como eu lhe falei, que os nossos netos aqui vão ver. Mas é necessário começar. Então, o que aconteceu? Qual não foi a minha surpresa? Eu estive na CEMIG, logicamente, a usina de Três Marias é da CEMIG, falou, não, nós começamos lá um projeto com o Lars Grael, só deve saber. Primeira pergunta minha, por que parou? Parou por causa dessa falta de ajuste institucional, que isso nós sabemos fazer. Porque começou a abrir aqui a CEMIG, e até aqui a prefeitura, até aqui... Gente, o projeto não pode ter dono. Teve dono, já começou a dar errado. O projeto tem que ser da sociedade. Eu estive conversando com o prefeito lá, ele me deu um relato das crianças entristecidas, cobrando, quer dizer, você mexe com... Você inicia um processo com a juventude e depois... Isso é temeridade. Então, quando nós buscamos a Assembleia, para que a gente possa garantir longevidade, nós não podemos ficar em uma disputa política local, estamos falando de crianças. E não se pode, de uma hora, ter, não tem. Então, como é que a Assembleia pode nos ajudar, junto com o Ministério do Turismo, a gente dar uma estrutura mais robusta? Quando eu fui chamado para fazer o Hidroviáveis, o diretor do DENIT era carioca. Eu perguntei a ele, quem criou o Carnaval Carioca? Ele falou, eu não sei. Eu disse, eu também não, mas eu sei que ninguém para. Isso é que a gente tem que conseguir. É esse o convite que nós fazemos à Assembleia. Que a gente inicie um projeto que ninguém possa parar. E para dar futuro aí, associar mais à nossa juventude. Quem disse que Minas não pode ter um campeão de vela? Nós somos campeões em piscina. Quem disse? Um Estado como Minas Gerais, segundo Estado, não tem condição de disputar internacionalmente vela? Só no litoral? Não. Então, nossa proposta foi convidar o presidente da Confederação Brasileira de Velas. Nós vimos um trabalho muito organizado. Quem aposta? Hoje as empresas estão se especializando em esportes olímpicos. Do mesmo jeito que a Canoagem ficou com a GE, o Banco Brasil, a Vôlei. Quem está patrocinando hoje a vela é o Bradesco. Por que não deixar a gente pegar, junto com as escolas públicas lá da região, fazer um trabalho? Por isso a gente pediu aqui, eu peço a comissão que nos ajude a sensibilizar a presença da secretária. Porque o que nós estamos fazendo, deputado, é promover o diálogo. A consequência, nós podemos, quer dizer, se você botar um porto lá, um porto popular, nós vamos interceder com o DENIT. O custo disso é ridículo. O que nós temos que dar é a função social para o porto. E isso tem... Eu imagino que a Assembleia tem a função aglutinadora dessa promoção social para dar longevidade. É esse o nosso convite a vocês. Agradeço aqui o convite para a apresentação. Espero ter sido breve. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua explanação. Depois vou fazer alguns comentários. Com a palavra, o doutor Ricardo Sérgio. Primeiramente, deputado, o Paulo, que é o diretor técnico da empresa, ele é o nosso comandante. Eu ingressei no projeto a convite do Paulo em fevereiro para tratar a relação institucional da empresa, que ele viaja muito, ele faz o Hidroviáveis pelo Brasil. E eu me sinto muito honrado e agradeço ao senhor, deputado, e à comissão de esporte, juntamente com a sua assessoria, que nós somos prontamente atendidos. E essa é uma oportunidade maravilhosa para mostrar a importância desse projeto, baseado em tudo que o Paulo falou, e a importância do esporte. Eu sou de formação de esporte, venho de uma família que milita no esporte há muito tempo, fui, inclusive, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Esporte. E eu falei com o Paulo quando a gente veio na Assembleia, não é, Paulo? Precisamos levar o convite à comissão de esporte, que o esporte não pode ficar de fora, porque o esporte náutico é muito forte em cima disso. Então, deputado, é deixar à disposição, a executiva e meu nome também, agradecer ao senhor pela importância que tem dado ao fato, ao Hidroviáveis, e convidar para visitar o site, não é, Paulo? Que é o www.hidroviáveis.com.br, que lá existe o modelo, o modelo de como são feitos os diálogos, e encaminhamentos virão para a comissão do senhor, que o senhor apreside. E é muito importante que essa comissão nos apoie nesse projeto. Esse é o recado que eu queria dar, e, mais uma vez, agradecendo ao senhor pela oportunidade. Muito obrigado. Eu acho que a visão, e por isso que fiz o convite a vocês estarem presentes para fazer a explanação, porque temos que resgatar o esporte em Minas Gerais. Está muito combalido, principalmente o esporte. O esporte náutico nem se fala. Está muito desprestigiado, tem muito poucos pontos, aqui na Lagoa dos Ingleses, é muito pontual. Você, quando fala de Furnas, são mais de 59 cidades que estão em torno. Então, é pertinente, sim, ter um cruzeiro no Lago de Furnas. É pertinente. O local é maravilhoso. Maravilhoso o local. E creio que, com a aglutinação das prefeituras locais, o governo do Estado, o Ministério do Turismo, pode-se extrair uma coisa muito boa e de um potencial enorme. Enorme. No mesmo caso, em Três Marias. Conheço bem Três Marias, sou amigo pessoal do prefeito lá, o Bem TV, e fiquei interessado demais em entender qual é essa dinâmica. Pode ter certeza, eu, como presidente aqui da Comissão de Esporte, estarei presente no evento, sim, farei parte lá do evento, para que possamos entender e difundir e ajudar a fazer essa ligação de que você falou. Paulo, nós temos que integrar. Temos que ter essa integração. E fico muito feliz quando você fala que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, há uma diferença enorme disso. Enorme. Porque o governo vai mudar daqui a quatro anos. Mas o projeto não pode parar. Você me disse que teve um projeto até capitaneado pelo Las Grael, um grande campeão olímpico do Brasil, que é o que ele entende. E, por algum motivo disso aí, de ter a desavença de um lado, ou do município, ou do Estado, ou do Ministério, acabou. Quer dizer, é uma perda muito grande para os brasileiros e, principalmente, para os mineiros. Então, temos que revitalizar, sim, o que depender dessa comissão de esporte. A comissão está aberta para receber, para qualquer demanda, para qualquer requerimento que seja necessário. Estaremos lá presentes no dia. Vamos participar, vamos entender e levar isso. O esporte em Minas Gerais, ele tem que sair do patamar que ele se encontra. e é de suma importância que a gente dê oportunidade, quando você fala que o Bentivy disse lá, daquele jovem que está lá na beira do Rio de São Francisco, na represa de Três Marias, ele ter uma oportunidade, além do esporte, além do lazer, ele poder ter até um pensamento lá na frente, ele mirar lá na frente, então, um crescimento pessoal. Eu gostaria de fazer uma ponderação, porque estou vendo que o senhor já... Nós fizemos uma palestra em Brasília, no Dia Mundial da Água, que foi esse evento que eu lhe apresentei, e eu fui conversar com o Daniel Nepomuceno, que é secretário-executivo do Ministério. Mineiro, aqui de Belo Horizonte. O Daniel chega para mim e diz, Paulo, isso para mim é música. Em todo lugar do mundo, água e turismo é a mesma coisa, só no Brasil não é. Ele chegou para mim e me deu um exemplo de Estapafurde, vamos lá. Não vamos pensar só no Rio, não. Rio de Janeiro, não vamos pensar só em Minas, não. Rio de Janeiro, cidade mais internacional do país, ele falou, Paulo, eu desço no Santos Dumont, eu quero dar uma volta na Baía de Guanabara, me arruma um barco, ponto. Então, nós estamos falando de formação profissional, a gente não sabe, pode estar formando um mineiro aqui para montar a maior frota de passeio de barco do Rio, a gente não sabe. O menino pode estar com 10 anos, essa é a nossa função. Por quê? Não há a visão empreendedora, então, você pega o turista, ele quer gastar, o chinês vem, todo mundo, nós não temos cadeia produtiva. Daí a importância da gente fomentar isso desde criança. Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho, deputado, há 25 anos com a pior coisa do mundo, chama É Vento. ou você entrega resultado, ou não tem amanhã. Então, eu tenho muito orgulho de estar fazendo isso. O que nós estamos pensando, eu costumo dizer que a gente faz o evento esse ano, pensando se ano que vem pode voltar. Isso é mais importante. Então, eu quero que ano que vem a gente possa estar fazendo a primeira competição com a primeira turma lá. Você tem que pensar em metas. E outra coisa importante, só para pontuar a sua colocação, quando o DENIT me chamou, eu pensei, eles falaram assim, vamos fazer aqui embaixo, no auditório do DENIT, eu disse, desculpe, mas só vai os funcionários. Vocês querem falar ou querem ouvir? Se você quer falar, você não precisa de ninguém. Você fala, fala, fala. Acho que está na hora do DENIT ouvir. Então, esse projeto foi montado para se ouvir. Então, a presença do senhor lá para a gente é fantástica, porque nós vamos deixar eles contarem quais são os problemas, depois a gente se mete para ajudar. Como é que a gente vai chegar lá querendo falar alguma coisa se a gente não conhece o que eles vivenciam lá no dia a dia? Então, a sua presença é fundamental, porque nós vamos tentar entender por que parou. Eu estive conversando agora com o Roberto Carlos, que é secretário de Turismo e Meio Ambiente de lá. Ele falou que os barcos foram uma doação do LARS, foram comprados em cima de um convênio. Os barcos estão no Rio de Janeiro parados, mas o LARS não está usando e ele está guardado para o projeto. Eu pensei, vamos chamar o LARS para... Então, isso é uma coisa que a comissão poderia fazer um ofício. Olha como esse negócio pode tomar uma dimensão interessante. Porque a primeira coisa são as crianças que estão lá querendo voltar a praticar. E, olha, é muito... Vou dar uma outra dimensão de dinheiro. Desculpa interromper, mas é importante o senhor entender. Eu, como estou trabalhando todas as hidrovias, em termos dos lançamentos, eu tenho acesso aos valores. A hidrovia do Amazonas, ela tem 7 mil quilômetros, mas é um rio muito grande, então ele não tem muitas obras. O que torna caro uma hidrovia é quando você tem que fazer derrocamento, que é a explosão de rochas, e dragagem, que é retirar areia. Então, isso eleva muito o custo de uma hidrovia. A hidrovia do Amazonas está na faixa de 230 milhões. A hidrovia do São Francisco, por causa das rochas, ali perto de Pirapora, o senhor já vê, custa mais ou menos 1 bilhão e 600. A hidrovia do Lago de Furnas custa 10 milhões. O estudo custou 3 milhões e meio. Eu não preciso falar mais, preciso? Então, o resultado, a gente está com facilidade de tentar viabilizar pequenas entregas que podem fazer grande mudança social. Então, eu agradeço muitíssimo a sua confirmação de participação lá, porque ela já vai motivar o município e motivar a presença dos demais prefeitos. Sim, com certeza. A nossa função isso é difundir, gerar trabalho, gerar emprego, gerar possibilidade social para as pessoas que estão lá. Poderão vir mais hotéis, mais restaurantes. Por sinal, lá de baixo tem um restaurante fantástico, que faz uma peixada fantástica. Então, vamos sim, vamos trabalhar. E o que for melhor para o esporte mineiro, podem contar com essa comissão, com o trabalho, que essa é a nossa função aqui na casa. Ouvir, entender e trabalhar para o crescimento social, o crescimento na área do trabalho e, principalmente, dessa comissão, o crescimento na área do esporte. agregando valor, agregando a tudo isso, agregando ao turismo, para que a gente possa construir, lá em Três Marias, uma coisa que começa a difundir. Três Marias, fornas, e crescendo nesse estado de Minas Gerais. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 9 horas, com a finalidade de debater o processo unificado de escolha dos conselhos tutelares, que será realizado em todos os municípios mineiros no primeiro domingo de outubro de 2019. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.